Eu te cura, fui curar a dor desse mal de amor na boate azul Eu tenho risco, eu tenho risco Peraí, 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 peraí Mas eu falei que eu vou pegar dentro de um risco a ver Então vamos cantar agora, vamos lá Vamos cantar lá Vamos lá, vamos Mas a gente vai cantar Vai cantar, a gente vai cantar E vai cantar Amém. 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 Amém.